Hoje a gente vai falar sobre algumas substâncias que são nocivas durante a gestação. Então o que você precisa evitar? Engravidou? Está usando produtos skincare? O que eu preciso revisar para que eu possa deixar de usar durante esse momento e volte a usar depois a gestação? O vídeo de hoje é sobre isso. Então vamos ao vídeo. Antes de começar, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrita e também ative o sininho das notificações. Bom, por que eu quero falar sobre esse assunto? Eu recebo muitas perguntas, tantos dos meus alunos como de pessoas aqui no YouTube, no Instagram, sempre com dúvidas, né? E muitas vezes a gente não diga, né? Que quando a mulher está gestante, ela precisa ter alguns cuidados específicos com relação ao uso de produtos cosméticos. Existem substâncias que são substâncias que têm um efeito nocivo sobre o nosso organismo e é sobre essas substâncias que eu quero falar com você. Então você já tinha uma rotina organizada de skincare e agora engravidou. Como que você pode adaptar isso? Primeiramente, você precisa fazer uma revisão no rótulo dos seus produtos. Então você precisa olhar e ver se tem alguma substância ali que possa ser nociva para você. O que que são esses grupos de substâncias nocivas? Hoje, a ciência traz um grupo chamado de disruptores hormonais ou de xenobióticos. Xeno são substâncias estranhas que acabam alterando, né? Ou desregulando alguma função biológica natural do nosso organismo. Disruptor endócrino é quando uma substância, ela tem a capacidade de alterar ou de imitar a função de um hormônio nosso. Pode ser um estrogênio, pode ser um hormônio da tireoide, pode ser outros hormônios também. Então essas substâncias, elas estão na nossa vida o tempo todo. Se a gente prestar atenção, você usa pasta de dente, sabonete, shampoo, condicionador, hidratante, protetor solar, sabonete para o rosto, área dos olhos, maquiagem. E essas substâncias estão presentes em todos esses produtos. A grande maioria dessas substâncias são conservantes, principalmente conservantes como os parabenos. Aí nós temos fitalatos, liberadores de formol e vários outros componentes cosméticos que podem ter um efeito nocivo. Em média, a gente entra em contato todos os dias com mais de 100 substâncias diferentes, substâncias químicas. Então não é à toa que a gente entende que tem muitos produtos orgânicos, naturais, né? E a procura muito grande também por esses produtos mais naturais. O fato é que durante a gestação, tem uma janela de exposição. Por que ela está nessa janela de exposição? Porque ela tem um outro órgão endócrino dentro dela, que é a placenta, porque é onde o bebê vai se desenvolver. E ela tem um fluxo sanguíneo aumentado, que faz também com que a permeação cutânea seja um pouco maior. Esse grupo de substâncias, de modo geral, ela está caracterizada pelos parabenos, pelos fitalatos, liberadores de formol, hidroquinona, ácido retinóico, fragrâncias, trietalonamina. Que são substâncias que podem causar alergias na sua pele, irritações. E também, no caso do ácido retinóico, pode causar uma mutação no seu bebê. Então ele pode nascer com algumas alterações, algumas funções específicas. Então no caso do ácido retinóico, é super perigoso, né? Então você não pode estar usando e engravidar. É um risco tremendo. A hidroquinona também não é interessante, né? E os outros produtos também. Os parabenos, eles são considerados disruptores hormonais. Esses parabenos, eles, quando em contato com o nosso organismo, eles imitam a função de um hormônio específico. Pode ser, por exemplo, o estrogênio. Então ele pode, vários estudos correlacionam o risco de alteração de tireoide, câncer e etc. Então eu posso deixar aqui no final também, algumas referências para que você possa consultar. E todos esses grupos de substâncias, eles devem ser evitados. Então a sua missão, futura mamãe, é buscar dentro dos produtos que você está usando, se você encontra as substâncias que eu vou deixar na descrição desse vídeo. São nomes enormes, né? E difíceis de se falar, inclusive. Mas eu vou deixar aqui para que você possa buscar. Se, às vezes, não se enganem. Às vezes um produto que é destinado a gestante pode ter algum disruptor hormonal ou uma ureia. A legislação brasileira permite até 3% em uso em gestante. Mas tem médicos que não recomendam o uso da ureia. Às vezes a concentração é mínima, mas a ureia, ela atravessa a placenta e também pode trazer prejuízos aí durante a gestação. Então, neste caso, é importantíssimo que você olhe a sua rotina skin care. Se você tiver alguma dúvida específica sobre os produtos, é importante você conversar com o seu médico e com o profissional da área da estética que lhe atenda. Então, um esteticista, um dermatologista ou um outro profissional da sua confiança. Mesmo nos cremes de drenagem, se você for fazer limpeza de pele, é importante você consultar e verificar com o profissional se ele está usando produtos que são livres desses disruptores, desses xenobióticos, dessas substâncias que são nocivas para gestante. Então, se você está gestante e você precisa ajustar a sua rotina skin care, primeiramente não é parar de usar o que você está usando, mas é olhar no rótulo se tem algumas dessas substâncias que estão nessa listinha aqui na descrição do vídeo. Isso é muito importante e é importante para a sua saúde, para a saúde da sua pele e do seu bebê. Então, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com as futuras mamães, deixe o seu comentário aqui que eu vou ter o maior prazer de interagir com você. Um grande beijo e lembrando que todos os dias, às 8 horas, tem um vídeo novo para você aqui no Gio Me Ajuda. Até mais!